Fala galera, Cris falando e vamos começar a Inubrit e hoje vamos falar sobre o Escanor. Não é nenhuma novidade que o Mael voltou e ele é o dono da Graça do Sol, que está atualmente com o Escanor. Será que o Mael vai querer o seu poder de volta? Não sei! Então nesse vídeo eu acabei criando algumas possibilidades do que pode estar ocorrendo com o Escanor nos próximos capítulos de Nanatsu no Taizai. Então vocês já viram que esse vídeo está muito épico, né? Então já vai deixando o seu like que é muito importante e sem mais delongas, direto ao vídeo! Então galera, para geral entender essa teoria, todo mundo precisa saber que a grande magia que o Golter tinha feito há 3 mil anos atrás acabou sendo desfeita. E para quem está se perguntando que magia foi essa, foi alterar a lembrança de todos. E nesse momento o Mael, que era um dos 4 arcanjos mais poderosos do Clã das Deusas, acabou se tornando Estarosa para o Clã dos Demônios. Pois o Meliodas tinha se aliado ao Clã das Deusas, então precisaria desse equilíbrio de poder. Por isso que o Mael acabou sendo escolhido, pois ele tinha um poder equivalente ao poder de Meliodas. E também não podemos esquecer um fator muito importante, o Mael teve a infelicidade de matar a amada de Golter. Então o Golter tinha todos os motivos para escolher Mael, e foi isso que ele fez, para se tornar Estarosa ao lado do Clã dos Demônios. Mas como eu falei para vocês, recentemente a grande magia de Golter acabou sendo desfeita, e Estarosa lembrou que na verdade ele é o Mael. E todo mundo sabe que a graça do Sol é dele. Mas atualmente está com o Escanor. Como o próprio Mael acabou falando quando ele estava dominado pelos mandamentos, ele acabou perdendo a graça do Sol. Mas ele tinha despertado um novo poder com os mandamentos. Como vocês puderam reparar, ele mesmo disse que tinha perdido a graça do Sol. Então nós podemos falar o seguinte, quando o Golter alterou a mente de Mael há 3 mil anos atrás, o Mael acabou deixando de ter aquele coração puro. Então o Sunshine não poderia mais habitar o corpo de Mael. Então nesse caso, a graça do Sol deve ter ido automaticamente para Escanor, já que ele tem um coração puro. Lembrando que o próprio Escanor falou que ele nasceu com o poder do Sunshine. Então ainda não temos uma explicação oficial de como o poder acabou sendo transferido para Escanor. Mas aquilo que eu falei para vocês agora há pouco se encaixa muito bem. Após o Mael se tornar Estarosa, ele foi para o lado das trevas. E a luz e a escuridão não podem habitar o mesmo lugar. Então a graça do Sol saiu automaticamente do corpo de Mael e foi parar no Escanor, pois ele tem um coração puro. Mas já que nós falamos sobre tudo isso, vamos falar o que pode estar acontecendo com Escanor nos próximos capítulos de Nanatsu no Taizai no mangá. Com a volta de Mael, é óbvio que ele vai precisar da sua graça para combater inimigos mais poderosos que ele. Então o Mael pode estar pegando a sua graça de volta. Então acabei criando algumas possibilidades de como o Mael pode conseguir o seu poder de volta. E a primeira dela, digamos que é a mais óbvia. Todo mundo sabe que o Escanor é um personagem extremamente fraco, tímido e triste antes do Sol se pôr. Então se o Mael pedir a sua graça, o Escanor pode estar devolvendo sem qualquer discussão ou brigas. Mas se o Escanor não fizer isso, nós partimos para a segunda possibilidade. O Mael pode estar tomando esse poder do Escanor, já que ele está em um momento frágil. Todo mundo presenciou o Mael roubando os mandamentos e saía em uma forma de espera. Lembrando que quando o mandamento é retirado do corpo do usuário, o usuário não morre. Então nós podemos falar que isso também pode estar acontecendo com a graça do Sol. Mas agora vocês devem estar se perguntando se nenhuma dessas duas possibilidades aconteça. O que pode acontecer? É nesse momento que nós partimos para a possibilidade número 3. Pois agora nós vamos falar no momento que o Sol está nascendo. Então o Escanor pode se transformar e após a sua transformação, ele se torna um cara extremamente confiante, arrogante e poderoso. E é muito óbvio que o Escanor não vai devolver a sua graça nem ferrando. Então o Mael pode estar lutando contra o Escanor. E nós podemos falar que o Escanor pode estar vencendo o Mael. Pois o Escanor é o único personagem que não tem nenhuma derrota. Tanto no anime quanto no mangá, ele não perdeu para ninguém. Então, nesse caso, o Escanor continuaria com a sua graça do Sol. Mas tem um porém. Nem tudo pode acontecer do jeito que eu estou falando. Pois eu criei uma quarta possibilidade. E nessa é a mais drástica. Onde o Escanor não vai ter qualquer possibilidade de escolha entre o sim e o não. Pois nessa possibilidade que eu criei, o Sunshine, a graça do Sol, pode estar saindo automaticamente do corpo de Escanor. E indo para o seu verdadeiro dono, que é o Mael. Então, nesse momento, a gente volta para o começo do vídeo. Onde que eu falei que o Mael acabou falando que ele acabou perdendo a graça do Sol após os mandamentos entrarem em seu corpo. Então a graça do Sol sempre teve um dono. E ele acabou perdendo por conta dos poderes das trevas. E agora ele não tem mais isso. Então a graça que ele tinha perdido, que acabou saindo do seu corpo, pode estar voltando automaticamente. Sem o Escanor poder decidir entre o sim e o não. Se isso realmente acontecer, vai deixar o Escanor extremamente abalado. Como é que vai ficar o Meliodas e a Merlin? Lembrando que o próprio Meliodas já falou que o Escanor é muito mais poderoso que ele. É um cara extremamente respeitado. Se isso realmente acontecer, o Escanor vai ser apenas mais um humano e o humano é fraco. Mas eu criei mais uma possibilidade para deixar com vocês alegres e felizes da vida. Pois pode estar ocorrendo algo tão simples que vocês não fazem nem ideia. Todo mundo viu que no momento que o Mael estava expulsando aqueles mandamentos, Ele falou que isso era uma grande humilhação, pois ele é um arcanjo. Então após ele passar essa grande humilhação, talvez ele não se ache mais digno de ter a graça do sol. Então a graça do sol iria permanecer com o Escanor. Olha o que pode estar ocorrendo com o Escanor. Isso vai ser sensacional, os fãs do Escanor vão curtir. Ele vai continuar sendo um personagem extremamente poderoso e importante para os sete pecados capitais. Então já vai deixando a sua opinião e qual possibilidade você mais curtiu. Pois agora nós vamos falar sobre o novo poder que o Escanor pode estar ganhando caso ele venha a perder a sua graça. Olá cavaleiros e faladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Arne Shonen. Então galera, essa teoria eu vi no canal do Dan e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Onde ele fez uma teoria que o Escanor pode estar recebendo a Excalibur que era do rei Arthur. Onde ele acabou sendo assassinado por um demônio. Então vou dar um resumo sobre essa teoria e deixar a minha opinião. O que acontece? Antes da Excalibur ter um poder mágico, ela era simplesmente uma espada normal. Como a própria Merlin acabou explicando. Mas essa espada foi erguida pelo espadachim. Ela foi usada pelo rei Carfin, que era um mestre espadachim. E ele era um bravo guerreiro, lutou até mesmo contra os demônios. Mas ele também acabou encontrando a sua morte. Como aconteceu com o rei Arthur. Mas nos momentos finais da sua vida ele acabou purificando a sua própria espada. Com o seu sangue e a sua alma. E ao invés da espada enferrujar com o seu sangue. Ela acabou se tornando uma espada mais afiada e mais poderosa. Então a Excalibur é uma espada extremamente poderosa. E o que acontece? O rei Arthur acabou sendo assassinado. Pois ele não conseguiu libertar os seus poderes mágicos que eram misteriosos. E ninguém sabe que poderes era esse que o rei Arthur tinha. Pois no momento da batalha que ele estava tendo com o demônio. Ele não conseguia erguer a espada. O seu corpo ficou completamente imóvel. E nesse momento porventura ele acabou sendo morto. Mesmo a Melin ao seu lado. Ela não pôde fazer nada. Então já que o rei Arthur não conseguiu libertar os seus poderes. O escanor porventura ele já tem um certo poder. Pois todo mundo sabe e para quem não sabe. Cada vez que ele usa a sua graça. O seu corpo vai se danificando. Então ele já tem um certo poder. Ele já tem uma certa resistência. E lembrando ele consegue erguer o seu machado Rita sem qualquer dificuldade. Claro que ele está transformado quando ele faz isso. Mas é um tiro fator que o escanor pode ter aprendido muito com a graça do sol. Então ele pode estar erguendo a Excalibur. Se porventura o escanor perca realmente a sua graça. Então é mais uma teoria sensacional que o Dan acabou fazendo. E eu estou compartilhando com vocês. Então estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Mas eu quero que vocês comentem sobre todas as possibilidades. A teoria do Dan. Que eu vou estar lendo todos os comentários. E dando o coraçãozinho para geral. Então se você curtiu esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Porque o seu like é muito importante. E esse vídeo deu muito trabalho. E se você for novo. Não se esqueça de inscrever no canal. Então galera. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.